Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Como você está tudo ótimo? Como você também, espero que seja tudo bem. No vídeo de hoje, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que é firmar a cabeça. Aquelas básicas palavrinhas que você escuta toda vez que chega no terreiro. Você está lá, você pode ser médium de desenvolvimento, você pode ser médium já desenvolvido, mas está com dificuldade de incorporar, você escuta, firma a cabeça. Isso é uma coisa que quando a gente escuta pelas primeiras vezes, a gente fala assim, pô, o que é isso? Já me endureceu o pescoço? Vamos deixar a cabeça balançar? O que será que é isso? Na primeira vez que eu escutei, eu tive essa relação, essa relação, é... Reação, né? O que ia firmar a cabeça? Eu estava na gira, e o caboclo falou, firma a cabeça. Aí, só que ele falou assim, é, como que é? Firma a cachola. E depois que eu descobri que era firma a cabeça, então eu ficava assim, ó, na gira. Eu até não girei muito bem naquela vez, por quê? Porque eu fiquei com o pescoço duro assim, ó, e girava assim, ó. Eu não tinha aquele molejo assim de girar, entendeu? Porque eu ficava com o pescoço duro assim, tipo, firma a cabeça, estou firmando a cabeça assim, porque está duro. A primeira vez que eu escutei essa palavra, firma a cabeça, eu fiz isso, eu endureci o pescoço. Depois que eu fiquei sabendo que firmar a cabeça é basicamente o quê? Eu vou explicar. Então, quando você escuta firma a cabeça, ou firma a cachola, firma o uri, firma aqui, ó. Firma o pensamento, firma o pensamento também é a mesma coisa. O que que é pra gente fazer quando a gente escuta falar? Firma a cabeça, firma o pensamento. É o quê? Firma, 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 firma. Tá lá, cantando. Tô toda louca hoje. Mãe da guanhã, da fereia do mar. Sim, vai, canta junto. Não. Firmar a cabeça é basicamente você fazer isso daqui, ó. Pode até parecer que eu não tô pensando em nada. Pode até parecer que eu tô pensando em alguma coisa. Mas neste momento que eu parei, eu não tava pensando em nada. O básico de você firmar a cabeça é você não pensar em nada. É você deixar os seus pensamentos nas nuvens. Ou você deixar o seu pensamento livre de qualquer influência, livre de qualquer problema. Seja de casa, seja de trabalho, seja do próprio terreiro que você tá casquetado com alguma coisa. Ou firmar a cabeça é você deixar tudo isso lá fora. Esse problema... Ah, mas eu tô aqui porque é problema do terreiro. Não, mas deixa esse problema do terreiro pra resolver ali fora. Não dentro do terreiro, dentro, dentro mesmo. Deixa pra resolver depois com os responsáveis do terreiro. Não fica pensando naquele problema dentro do terreiro. Então, dentro do terreiro, você vai esquecer todos os problemas possíveis. De casa, trabalho, todos os problemas... Problemas, problemas. Você vai pensar em entregar a sua matéria. Você vai pensar em fazer a caridade. Você não vai estar ali dentro pra você receber. Você vai estar ali dentro pra você doar. Você vai estar ali dentro pra você se doar caridade. E deixar o seu guia fazer a caridade pros consuentes que vêm na assistência. Então, o firmar a cabeça é basicamente isso. Não pensar em nada. Deixar os pensamentos completamente livres de qualquer energia ruim. Deixar os problemas lá fora. E não pensar em nada que vai te atrapalhar nas incorporações. Pra você que tem dificuldade de incorporar, é a mesma coisa. Você tá com dificuldade de incorporar porque você ou tá com medo, ou você tá insegura. Ou você tá com algum problema na cabeça que não tá te deixando fluir esse teu desenvolvimento. Ou até não tá deixando fluir essa relação com a sua entidade. Então, você tem que apenas trabalhar isso de firmar a cabeça. Como que eu vou saber firmar a cabeça? Em uns momentos da sua casa, você tá sem fazer nada? Para. Feche os olhos. E tenta não pensar em nada. Limpa o seu pensamento. Se quiser colocar uma música de relaxamento no fundo. Um mantra, xamânico. Pontos. Você que sabe. Feche o olho. E não pensa em nada. Deixa a sua cabeça livre de qualquer pensamento. Esse exercício, você fazendo na sua casa, alguns dias, você vai chegar no terreiro, você já vai estar sabendo como é que faz isso. Como é que é que firma a cabeça. Entendeu? Então, você fazendo na sua casa, você treinando, você chegar no terreiro, você tá assim, ó. Maravilhoso. Então, firma a cabeça. Você vai fazer isso. Você vai se livrar de qualquer pensamento. Vai relaxar o seu corpo. Vai escutar o ponto e vai prestar atenção nas tuas entidades. Mas não vai ficar assim, ó. Ai, foi minha entidade que deu a sua... Não. Fica assim. Aí você começou daquela balançada e continua firmando o pensamento. Não pense em nada. Que na hora que você mesmo esperar, você já vai estar incorporada, você já vai estar toda... Não vai estar no seu lugar. O que não vai estar no seu lugar vai ser a sua entidade. Entenderam? Pera aí que eu já volto. Então, é isso que eu queria explicar pra vocês hoje. Foi um vídeo bem curtinho, porque uma pessoa me pediu pra mim fazer esse vídeo de firmar a cabeça e eu decidi fazer, tá? Também queria perguntar pra você que chegou até o final desse vídeo. Se vocês querem que eu traga rituais, aprenda como fazer rituais, alguns rituais e simpatias. Porque eu estou nesse campo aí que eu tô aprendendo muita coisa. Não só com pessoas que estão me passando o ensinamento, mas também como as minhas próprias entidades estão me passando esse ensinamento de simpatias, de rituais, de firmezas. Então, se vocês quiserem que eu trago isso pro canal, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Eu quero trazer uma simpatia aqui bem legal, que é a simpatia da vela amarela. Que é pra trazer prosperidade pra sua vida. Mas eu também quero trazer simpatias para chamar o seu amor, coisas assim. Muita gente vai me criticar, porque vai falar que isso é demônio, que isso é amarração, que isso não sei o que, mas eu não vou estar nem ligando. Vocês vão estar gostando, pra mim vai estar ótimo. Então, se vocês quiserem que eu trago simpatias, rituais e firmezas aqui pro canal, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que eu não tenha ficado muito feia nesse vídeo. Fiquem na paz do exame e até o próximo vídeo, tá? Um beijo e axéu. Tchau.